Vem azarpar pra além do seu cais Aonde o amor e o bem sopram mais Sentir pessoas ao redor Que já se foram dessa pra melhor Não é milagre, é comum Pegar a onda noutra dimensão Sim, eu sei, parece até um dom Mas não é isso nem loucura, não Não, vem azarpar pra além do seu cais Aonde o amor e o bem sopram mais Vem azarpar pra além do seu cais Vem azarpar pra além do seu cais